Música 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 Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens era o inferno? Quantos era? Eu tô no sangue do centro, no salo da minha mão Gipelão entrecabeças, a puta do esporte A folha não me toca e o dedo da folha não soube não Quero meu companheiro que desagua no cantador Viva o pé, viva o pé, viva o pé, viva o pé Viva o pé, viva o pé, viva o pé Viva o pé, viva o pé, viva o pé